Aplausos Caro irmão do sacerdócio de Jesus Cristo, Padre Cristo, caro irmão de Atenas, irmãos e irmãs religiosos e religiosas, caros irmãos da nossa confraria, da nossa construção da praia, permitam-me saudar os todos, na pessoa da nossa querida irmã e amiga Maria Gabiela, caro irmão Thaís Luiz Alapeste, por este ano, Excelentíssimo Sr. Coronel Viador, José, Henrique, Caipa e demais irmãos da Rosé Ronaldo, queridos irmãos e irmãs, quando Deus nos apresentou, Nossa Senhora, fez questão de nos apresentar a sua mãe como sendo o seu sinal. Nos dias do livro do Apocalipse, abriu-se o templo de Deus e apareceu o seu sinal. E qual é o sinal de Deus? A mulher vestida de sol, calçada da lua, coroada de estrelas, gerando o filho de Deus. Quando Deus nos apresenta, Nossa Senhora como sendo o seu sinal, é o grande convite que nos é feito. Olhemos para ela e vejamos em Nossa Senhora realizar a incredulidade à ordem de Deus. Santo Afonso, Maria de Ligoro, nos dirá em Nossa Senhora. Deus escutou o poder do seu amor que opera, colocando nela todo o esplendor da sua glória e das virtudes. A partir daí, é olhando para ela que nós cristãos estaremos vivendo e buscando ser cristãos em plenitude. No dia de hoje, como tema da nossa noite, somos convidados a pensar sobre o mistério da fé vivido por Nossa Senhora que faz com que nós sejamos no mundo como foi Nossa Senhora testemunhas de Jesus Cristo. O que seria a fé? Às vezes, a gente se depara em conversa com alguns irmãos nossos que nos dizem Ah, sou mesmo, eu tenho muita fé, eu tenho procurado estudar muito sobre Deus. E o tanto que eu conheço de Deus, o tanto que eu já estudei, me fortifica a fé. pode até ajudar, mas desculpe, a fé não é um hábito intelectual. Se assim o fosse, nos diz Santiago em sua carta, a criatura que mais teria fé seria o próprio Satanás, porque ele conhece sobre Deus mais do que toda a humanidade a humanidade e nem por isso tem fé. A fé não é um hábito intelectual pelo qual eu conheço sobre Deus. E como é que Nossa Senhora viveu essa experiência de não ser um hábito intelectual, viver a sua fé? Imaginem o mistério da anunciação do anjo. uma pobre menina ainda bem jovem vai tornar-se grávida sem ter casado, sendo totalmente vírgida. Qual as condições desta situação em Israel? Colocada em pública e passando duas situações. Ou seria apedrejada ou seria queimada viva. por uma das duas situações ela teria que passar. Intelectualmente Nossa Senhora não entende o chamado de Deus. Mas na atitude de fé apenas responde a Deus o chão entrega-se ao Senhor e faz-se sua séria. queridos e santos irmãos assim como Nossa Senhora não podemos dizer que temos fé porque sabemos porque conhecemos e muito menos porque entendemos porque o Deus que se entende que é compreensível não seria mais Deus porque estaria limitada a própria fragilidade da inteligência humana limitada pequena como Nossa Senhora o cristão é chamado a entregar-se nas mãos de Deus ainda que não entenda simplesmente no ato de abandono totalmente em confiança em Deus. A primeira grande verdade da fé é que não seja um ato intelectual conhecimento sobre Deus é sim atitude de vida daquele que se entrega nas mãos de Deus nessas mãos se abandona fazemos todo o vida nas mãos de Deus e entrega para o que Ele quiser fazer de mim segundo a sua vontade. Uma outra situação que às vezes falam sobre a fé ai do Maturjênico quando eu me vejo no momento de oração na novena da Conceição lá na praia e ouço a beleza dos cantos a beleza da música e vejo toda a beleza da liturgia eu fico tão emocionado eu chego até mesmo a chorar eu me deixo inundar de pé eu olho e volto a dar a mesma risada a fé não é emoção a emoção é uma simples situação pela qual passamos em contextos passageiros da vida mas a emoção não é vida e a fé tem que ser vida eu não pratico a lei de Deus eu não celebro o mistério de Deus eu não expresso a minha dependência para com ele na oração porque me emociono ou porque gosto mas eu tenho que fazer porque eu o reconheço como meu Senhor e meu Deus em Nossa Senhora nós não nos deparamos em nenhum momento com situações de alegria e de prazer muito pelo contrário em todos os momentos pelos quais Nossa Senhora vai vivendo o mistério de seu filho é exatamente o prenúncio da paixão que lhe é comunicado para o parto não vai encontrar casa nenhuma que a possa acolher e vai ter que acontecer no mestre barulho para a apresentação no tempo quando todos imaginavam o momento de alegria como são os nossos batizados ela recebe a profecia de que o Espada de Nour nos passará a alma para acompanhar o Senhor ela tem que perdê-lo e buscá-lo angustiado há muitos três dias para encontrar o Senhor ela tem que correr nas ruas de Jerusalém e encontrar o carregado com a sua cruz para estar do lado dele ela tem que estar levando para ele toda dificuldade quando falta vinho na festa é a maneira como Nossa Senhora tem para chegar ao Senhor estar ao lado dele é estar aos pés da cruz é receber o morro e contemplá-lo depois glorificado participar do mistério do Senhor não é a emoção que nos garante a alegria e o prazer momentâneo mas é a consciência de um amor intenso de Deus por mim que faz com que eu engaje minha vida no projeto de Deus ainda que me custe sofrimentos e provações o mistério de Nossa Senhora na experiência da fé apresentada a nós vem mostrar exatamente que a fé não é não é o ato intelectual conhecer sobre Deus não é uma atitude emotiva gostar de trazer o que seria então a fé a atitude de vida pela qual nós nos colocamos assim como fez Nossa Senhora no projeto de Deus mesmo sem compreender mesmo sem entender mesmo sem gostar mesmo sem ter prazer na atitude de entrega confiante a Deus que chama quando nós nos colocamos em atitude de fidelidade ao projeto de Deus é aí que a exemplo de Nossa Senhora nós estaremos vivendo de maneira clara e intensa aquilo que é para mim a minha atitude de fé queridos e santos irmãos eu queria traçar agora diante de vocês três pontos concretos para que nós cristãos imitando Nossa Senhora vivamos e sejamos no mundo testemunhas perfeitas da fé aprendendo a situação eu preciso vivido de maneira clara e intensa a minha preferência reconhecer que é independente de Deus e buscar conhecê-lo e a sua vontade para mim na vida de oração rezar não é dizer a Deus o que eu quero que ele passa para mim isso seria uma atitude de idolatria eu me colocaria no lugar de Deus fazendo dele meu ser mas a minha atitude de fé exige como Nossa Senhora que eu esteja constantemente diante dele buscando e perguntando o que é que o Senhor quer de mim qual é a sua vontade em relação a mim e na meditação da palavra na contemplação do mistério do Cristo vendo aí a minha vida concreta estarei eu na vida de oração buscando de uma maneira clara e intensa a comunhão com o Senhor no conhecimento da sua vontade e ao conhecer esta vontade pedir a ele as forças de que precisamos para poder viver pode até existir em nós o desejo de viver a vontade de Deus mas só ele nos capacita a vivê-la de maneira intensa por isso busquemos conhecer esta vontade e pensamos a ele que nos capacite a vivermos aquilo que ele nos pede segundo a situação com a nossa expressão de fé se somos frágeis e indigentes em nós mesmos reconhecemos que temos a ponte da força na vida sacramental a cada sacramento que celebramos mergulhamos no mistério do Cristo e aquilo que nós por nós mesmos nunca conseguiríamos ele fazendo-se para nós vida e força nos capacita a vivermos a sua vontade que é a nossa salvação a nossa santidade eu fico imaginando o mistério de Nossa Senhora que acolheu o Nosso Senhor em seu ser mas apenas gerou por nove meses depois ele sai e vai viver a sua vida totalmente independente porque ali ele é apenas uma vida nela mas não é parte dela é por isso que a mulher não pode cometer um amor e ninguém pode fazer porque não estamos tratando de uma parte de ninguém mas estamos falando de uma outra vida em alguém e ninguém comprou nem conseguiu a vida em lugar nenhum porque não sendo nossa sendo de Deus tem que ser respeitada mas eu imagino a nossa história vivendo a mesma condição que vocês e que eu que mesmo tendo que se alimentar da Santa Eucaristia aquele como uma vida a outra se fez nela por nove meses agora pela Eucaristia se faz nela vida e vida plena de Deus nela por ela e para ela é o mistério sacramental que nos mergulhando no mistério de Deus faz de nós vida de Deus em nós terceira situação se a vida de oração eu busco perrecer a vontade de Deus se pelo sacramento pergulhando dele eu tenho em mim a vida dele a capacitação dele eu tenho a obrigação de ser no mundo um testemunho de tão grande mistério e eu o farei sendo que ela é o estado de vida que abraçou não existe vocação mais santa do que a outra o que existe é a vocação própria que é dada a cada um e é exatamente a vivência desta vocação própria de cada um que vai levar cada um a santidade eu como bispo tenho que viver tudo aquilo que é próprio do meu estado de bispo vocês que se casaram tem a obrigação de viver intensamente bem sendo excelentes esposas excelentes esposas excelentes pais excelentes mães ninguém receberá nenhuma outra graça do senhor nem mesmo panta nem mesmo bispo para exercer em relação aos filhos de vocês a graça que Deus deu a vocês como casados para educá-los e para formá-los no caminho do bem qualquer um pode substituir qualquer outro no fazer ninguém pode substituir ninguém no oferecer o meu trabalho de bispo qualquer outro poderá fazer mas o meu oferecimento no meu trabalho de bispo que é acolhido por Deus como sacrifício de acabado do dor só eu posso fazer e mais ninguém e é exatamente este trabalho é exatamente esta proposta de vida que vai colocar em cada um de nós e fazer de cada um de nós no mundo testemunhas do Senhor a vivência da fé que nos leva a buscar a vontade de Deus pela oração que nos leva a buscar a força de Deus para a primeira dos sacramentos nos impulsiona a fidelidade ao estar no vida o Senhor nos entreveu nos confiou e que espera bem realizado pela nossa vida pela nossa história queridos e santos e vãos o mistério da fé fez com que no coração do seio da Virgem Maria ele encontrasse a sua casa e ali o seio da Virgem Maria ele habitou por nove meses no seio da igreja na fé da igreja professa ele haverá de habitar até a consumação do céu mas no coração de cada um de nós que fiéis a ele acolhendo em nós pela vida sacramental e vivendo de maneira completa como compromisso de vida ele haverá de habitar por toda a eternidade na glória do céu ó Maria vós entraste no mundo sem pecado pela graça de Deus ajudar-nos a caminhar na história do mundo livres do pecado fiéis ao estado de vida buscando conhecer a vontade de Deus na oração e a sua força pelos sacramentos para deixar nos estudos livres de todo o pecado amém do pecado